Então vamos começar mais uma sessão em spoilers aqui, isso aqui é o Weekly, já adiantar para vocês o que teremos aí para a próxima atualização, então encerrando aí o banner da nossa deusa Eris, vamos ter automaticamente o gato da fortuna que já está anunciado como um evento para a próxima semana, e já não é segredo para ninguém que teremos também aí o nosso próximo banner que ele está nos duelos sagrados, que é o grande mestre Sage, ou Saga né, até eles alterarem aqui, o nome, então o grande mestre Sage ele vai estar no banner na próxima quarta-feira, beleza, inclusive o vídeo anterior já foi aí o vídeo né, de análise, guia né, de personagem para vocês conhecerem um pouquinho mais das mecânicas e dicas para jogar bem aí com o grande mestre e ver se as dicas motivam você a pegar ele ou não também tá, esse vídeo eu deixarei nos cards, mas continuando aqui referente ao grande mestre Sage, como ele é um personagem que vai estrear pela primeira vez no servidor global, sempre tem uns eventos repetidos aí repetido como por exemplo a sua masmorra que é o seu modo história, teremos também o seu treinamento, quem pegar ele na sua primeira participação do banner vai ter uma restituição aí também, e teremos lá no aplicativo da GT aquelas diárias né, de pacote a gente pega algumas flores e uma gema astral também de 30 dias, então é mais 7 gemas de graça aí, 350 flores né, que a gente vai conseguir, e se tudo ocorrer né, no lançamento, como é previsto, que seja de acordo com o programado, beleza, mas a gente sabe que as vezes né, depois dessas férias prolongadas aí, da GT Arcade, não sabemos se a galera vai tá dormindo na hora de aplicar todas as atualizações, tá certo? Então, o Sage, ele também lá no servidor chinês, embora eu vejo ele como um personagem muito bom, eu também vou deixar esse vídeo aqui nos cards, que é onde eu apresento, como que tá o interesse da comunidade do Sage, né, ele, a participação dele no Jamiel, mostra uma gameplay dele também, já nos duelos galáxios, já top rank também, pra caso vocês queiram ver, e aqui né, a taxa de uso dele não está contizente né, com a minha expectativa né, eu tinha mais expectativa que ele seria aí, um personagem bem da hora né, mais ou menos nível de albáfrica e tal, ou até mesmo parte da anticoruja, mas ele tá bem aquém, e vamos ver como que vai ser a recepção dele aí, no servidor global, inclusive no Jamiel também, então esses dois vídeos aí, comentando mais sobre o Sage, deixarei nos cards. Voltando aqui para o servidor global, então depois disso, a gente vai ter também aqui, ele sendo acrescentado no corte da reencarnação, né, deixa eu ver se ele já foi acrescentado aqui, inclusive, não foi, mas ele vai ser acrescentado aqui, que é mais uma outra novidade, é referente a eventos agora, o que que a gente vai ter? Teremos aí o evento do Lune, beleza, onde a expectativa seja que vai trazer aí peças do Alor em Lost Canvas também, deixa eu até ver qual que é a rotação que estamos aqui né, estamos na rotação do Odisseus, vamos verificar se nessa segunda-feira também vai ter a exclamação de Atena né, se não me engano é ela que vai vir depois aqui do Odisseus, deixa eu ver aqui, quem que vem aqui, cadê, é Thanatos né, ah não, então vai ter o Odisseus, vai ter o Thanatos e depois a exclamação, então não é para a gente ver se vai abertar a gente por mais dois meses ou não, na próxima segunda-feira, temos que aguardar ainda, tá certo? Mas talvez fazendo o, análise do pacote de dados da atualização da próxima quarta-feira, podemos ter indícios se vai ter a exclamação de Atena ali para pegar ou não, beleza? E no caso, esse evento do Lune é a expectativa, tá? A gente só tem informação do nome do evento, mas o conteúdo do evento a gente não sabe, se vai ser Skin, se vai ser Armonia, a expectativa vai ser até mesmo Artemis, tá beleza? E no aqui, o Inspecção do Santuário também está spoilado, que deve chegar aí para a gente, até mesmo já passou do prazo né, da Inspecção do Santuário chegar aí para a gente e é um evento muito bom, afinal de contas dá para coletar bastante fragmentos de livros azuis, aqui ou diamantes aí para a conta também. O outro evento é a Roda da Infortuna, sempre vem com o banner inédito, além do treinamento e a masmorra também, então é mais um evento previsível que vai chegar, é o Gato da Fortuna que eu já citei aí para vocês, e também foi spoilado que teremos uma surpresa, não sabemos quem que vai ser essa surpresa, se vai ser um evento inédito aí, se vai ser o Gato da Fortuna com a temática do Arayashic, que eles falaram que ia ter e até hoje não teve, se vai chegar o Gato de Flores do Arayashic junto com seu buffer, que também estamos aguardando, até hoje é capaz do buffer do Miro Divino chegar primeiro, do que o Arayashic desta forma também, então teremos alguma outra surpresa que a gente não sabe, se vai ser pegar algum evento que há muito tempo não aparece, como o livro, a loja de troca de livros roxo, ou o evento do Mu, que você vai trocando alguns recursos por outros recursos, que eu acho que chama Alquimia, então poderá ter algum outro evento surpresa, eu espero que não seja a própria inspecção do Santuário, né? Então isso aí teremos que guardar ou nas notas de atualização ou, mais certo, na próxima quarta-feira mesmo, tá ok? E pra fechar, né, teremos aí talvez um novo Cosmo, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, né, já adiantar aí os spoilers nesse fim de semana aí com vocês também, né, pra vocês já dar aquela programação aí pra esse fim de semana, inclusive lembrar pra vocês que ainda não pegaram aqui no Emporio das Gemas e querem aí pegar também o nosso Sage, né, não esqueça de fazer sua troca aí até domingo para economizar mais 5 geminhas aí no banner do Sage também, tá certo? Portanto, outra coisa que pode ser algo misterioso é o novo mangá, né, que a gente tá esperando aqui do Albáfrica e ou nova lenda que a gente tá esperando aqui do Asmita, mas o mangá do Albáfrica foi lançado primeiro do que a lenda do Asmita se eles seguirem aí a cronologia de lançamento, tá, que nem sempre é assim, que mangá custa aparecer, embora eles estão bastante tempo sem lançar mangá e lenda lá no servidor chinês também. Então, a última informação que eu posso passar aqui pra vocês é referente ao novo Cosmo, o novo Cosmo que ele vai dar ataque Cosmo com velocidade, acerto de status, que é bem interessante aí para a nossa amiguinha Eris, né, pra ela que tá saindo do banner agora, vai vir o Cosmo dela, obviamente vai ficar disponível aí no mercado, talvez o outro evento surpresa possa ser a benção da recarnação, não sei, mas seria muito interessante aí pra quem gosta muito da Eris de usar a maçã dela, né, aí utilizar aqui esse Cosmo nela também. Aqui, se eu não me engano, é ataque Cosmico ou dano Cosmico mais 5%. Eu estou sem acesso ao servidor chinês, tive que reinstalar os meus emuladores, aí eu perdi o acesso do servidor chinês e estou numa luta pra... usava, né, login de outros jogadores, mas agora estou tentando criar o meu login e tá uma bosta pra falar a verdade, tem três dias aí que eu estou tentando criar um login e criar login no WeChat no QQ tá horrível, né. Mas, enfim, assim que eu conseguir, eu vou trazer aí o conteúdo do servidor chinês pra vocês, estou querendo pegar as gameplays lá da exclamação que se apure no Rank Lendário pra compartilhar com vocês, mas, enfim, até que isso aconteça, né, vamos ter que aguardar também. Lembrando que também não é garantido que esse Cosmo vai aparecer, mas é o novo Cosmo que tem aí na cronologia para o lançamento. E essas aí, então, foram as novidades, né, dos spoilers para a próxima quarta-feira aqui com vocês também. E é isso, galera, por enquanto, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, caso vocês querem ver o vídeo do Seijo ou algum outro vídeo, alguns indicados nos CACs, e tem um link na descrição de todos os vídeos aqui do canal, e se você quiser ajudar o canal também comprando na Amazon, link na descrição também, que isso ajuda muito, não altera o valor da sua compra, mas a Amazon não vai ficar 100% com a comissão, ela passa um troquinho aqui pro canal, beleza? Então, valeu e fui!